o pessoal então vamos começar aqui o nosso torresmo de panela de pressão legal tô usando aqui 600 gramas de barriga legal já liguei o foro médio já tá bom vamos botar aqui um pouquinho de sal tô usando sal temperado mas se não tu pode usar tu pode usar só o animal aí tá bom menos de uma colher de chá tá bom e aqui ó um pouco de hora as três colheres mais ou menos três a quatro colheres legal uma mexidinha mexidinha aqui ó fogo médio vamos tirar a tampa da da tirar borracha aqui ó na panela fecha ela fecha ela aqui é bom fechou aqui fogo médio 15 15 minutos mais ou menos a gente vai abrir para dar uma mexida isso aqui é jogo rápido beleza aqui um pouquinho já trago o resultado vocês é só aqui ó como é que vai ficar no processo toma cuidado com a abril O ar fica bem legal. Cuidado, se começar a subir um pouquinho assim, não se assurta, não tem problema. É que não tá ficando bom. Aí tu para, dá uma mexidinha, assim ó. E aí de fogo baixo, pra quê? Pra sair o máximo de gordura possível, entendeu? Agora se tu for fazer pra tua sogra, tu faz em fogo alto mesmo, porque aí tu mata a velha em dois tempos, tá? Entendeu? Mas como a gente não tá fazendo pra sogra, sogra não vai comer que não vai sobrar, aí nós vamos fazer direto, tá? Beleza? Aí ó, top demais. Um pouquinho já tá pronto. Sem sujeira, sem nada. E aí pessoal, vamos finalizar aqui então a nossa receita aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é o ponto dele, ó. Pra começar a instalar igual pipoca, tá? Esse é o ponto dele, a gente já pode tirar. Viu como é fácil de fazer? Vou botar aqui pra correr aqui rapidinho. Tomar cuidado, tá pessoal? Trabalhar sempre com frigideira, panela alta. Aí ó. Fiz pouquinho. Aqui ó. Pra você temperar feijão e tudo mais. Top. Ó. Sequinho já. Vou esperar dar uma esfriada. E eu peço pra alguém provar aí. Mas tá, bem crocante. Top demais. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí O que é isso?